Música Olha meus amigos telespectadores, quem está curtindo o verão aqui O nosso juiz, apresentador, uma excelente pessoa gente do programa Conheça seus direitos, está aqui também, veio fazer uma visita aqui no camarim do Dóginval Dantas Doutor Evaldo já foi também de um meio artístico, foi uma pessoa importante Que era dançarino da banda de Beto Barbosa e veio relembrar um pouquinho junto com o Dóginval Doutor, boa noite, tudo bem? Boa noite amigo Pequente, boa noite aos amigos e amigas da TV Mossoró Do seu programa Supertarde, o espetáculo Eu que tenho o prazer de ter uma parceria com você Antes de assistir o Supertarde, a galera veio ao reprise do Conheça seus direitos E nada melhor do que a gente misturar essa questão do direito, do direito ao lazer, à cultura Eu me orgulho muito de ter trabalhado um pouco com forró De ter realmente dançado profissionalmente E hoje vem para essas festas do nosso amigo Tarsio Garcia Junto com o Caru, uma parceria fantástica Ele e Tarsio Garcia, um dos maiores empresários de empreendimento do Brasil Levando, trazendo os melhores shows para cá E hoje, trazendo o amigo, amiga de casa, tenha certeza Trazendo o Pequente, o maior compositor de forró do Brasil Doutora, é um prazer ter esse programa Supertarde, com certeza Falando como esse, a senhora não vai ter problema de advogar e de falar bem E ir para a televisão fazer essa parceria Doutor Evaldo, fala muito bem A senhora juntando, o casal vai dar show lá na TV Mossoró É, eu estou tentando criar coragem para apresentar essa entrevistada do programa dele Mas eu creio que não será ele o apresentador Eu acho que ele é muito suspeito para estar ali coordenando o programa no dia que eu for Eu espero que a gente vai aqui discutir o dia correto, o tema E para fazer uma coisa bem legal, um tema interessante, para o pessoal interagir Obrigado, doutor Val, sucesso para o senhor E bom carnaval, tá bom? Com certeza, vamos ver carnaval em Tibau O melhor carnaval do litoral O melhor carnaval do litoral E nós vamos estar aqui Supertarde, conhecer o dia e tudo junto Valeu, um abraço Daqui a pouquinho tem dois de Valdantas para você aqui Valeu, gente Olha, meus amigos telespectadores do programa Supertarde Estou aqui com um artista que é do Rio Grande do Norte Um dos mais requisitados em todo o Brasil Esse cabo aqui, gente, os artistas brigam por ele O Jorge Matheus e por aí vai São vários artistas a nível nacional Pelas composições feitas por esse cabo baixinho Mas o cabo é bom Gente, olha, as bandas de forró Quando você pega qualquer CD ou DVD, está lá, ó Composição aqui, Doisval Dantas E aí, Doisval Como é, numa cabecinha tão pequena Mas nas grandes sucessos Um baixinho que realmente inspira os artistas a nível nacional Ah, essa é uma coisa de Deus Compôr é uma coisa de Deus E eu optei por um lado bom Cantar o amor, elogiar a mulher Então, assim, o amor nunca passa E você já tem várias músicas a nível nacional Isso, graças a Deus Pelo menos o suficiente para adquirir um bom respeito A nível nacional e até para fora Eu já cheguei, já saí do Brasil Já fui à Europa duas vezes Mas o bom mesmo é por aqui mesmo Aqui em Norte E sabendo só as notícias de fora mesmo Aproveitava e mandava uma aula para o Lidago do Bosch, minha terrinha Hoje aqui em Mossoró Feliz demais aqui Penso numa coisa maravilhosa O Lidago do Bosch, para quem não sabe Você sai de Mossoró, passa lá em Governador, Caraúbas Antes de Patu e o Marizal Aí chega o Ligerinho Lá, lá, lá Qual foi a primeira música sua que estourou em nacional assim Que um artista cantou e foi sucesso? A Cancera Quem abriu, quem escancarou a porta Deus, quando Deus disse assim Olha, chegou A sua hora foi coração Coração Para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Aí depois você não vale nada na novela Caminho das Índias Feito muito sucesso Pode chorar Que o Jorge Matheus gravou Que o Alexandre Pires gravou E tudo isso começou também com Aviões de Forró Meu amigo Alexandre Escaba Danado, Granda Solange Enfim As amizades com artistas, com bandas O primeiro cantor mesmo Que botou o nome do Oswald Dantas num disco Foi meu irmãozinho O meu compadrinho Flávio José É, então hoje É tanta gente boa Amigo meu Fálio Franca Guilhara É, poxa Tanta Garota safada Wesley Enfim Cantou, gostou de música É amigo do Oswald Dantas E você faz sucesso O Brasil conhece Então, quando você acredita em Deus Faz a sua parte E o povo aceita Com as parcerias Você vai longe Agora, Oswald Você ganha mais dinheiro com o ponto Ou cantando? Rapaz Esse negócio de ganhar dinheiro É uma coisa engraçada Eu não tenho muita frescura Então assim Eu sempre digo a Deus Não me dê dois Quando um for suficiente E nem me dê um Quando eu precisar de dois Então isso vai ficando De acordo com a vontade dele Eu sei que você está ali Toda a galera Quando está subindo o palco Eu desejo muita sorte Muita sorte para você E desejo que você continue assim Com essas simplicidades Do nordestino Que acaba a bonda peste Que realmente O cara humilde Com humildade Ele está sentado no batente Nessa Super Tarde Sempre lembra de mim Tá certo Estarei lá Manda um abraço Pessoal do programa Super Tarde Teve emocionado aí Super Tarde Um cheiro Um abraço 2012 Daquele jeito Com Deus no coração Muita paz Muita paz Muita paz E muito forró E uma forró Vamos pegar um pouquinho Do seu chulo lá em cima Com certeza Valeu Pequei do Doisval Dantas Para o programa Super Tarde Valeu galera Eita galera Está tudo preparado Para daqui a pouquinho Doisval Dantas Fazer a festa Aqui no Arena Olha só A multidão esperando Para o Doisval Para daqui a pouquinho O grande show Olha aí a galera aí Olha a galera aí Todo mundo preparado Para o show Zasso Doisval Dantas E o programa Super Tarde Fazendo a festa Olha aí Doisval preparado Para o show Zasso Aqui Beleza A gente volta já já Com mais detalhes Para você Em nome das óticas Dinis E também por conta Do Parque Elétrico E o seu supermercado De eletricidade A multidão Como se sabe A multidão A galera de Açú é o mundo todo aqui em Vival A galera de Açú é o mundo todo aqui em Vival A galera de Açú é o mundo todo aqui em Vival A galera de Açú é o mundo todo aqui em Vival A galera de Açú é o mundo todo aqui em Vival A galera de Açú é o mundo todo aqui em Vival A galera de Açú é o mundo todo aqui em Vival 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 Vival